Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Deficiência Pessoa com deficiência Dia da pessoa com deficiência Vamos dizer juntos? Deficiência Pessoa com deficiência Dia da pessoa com deficiência Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula!